Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, mais um dia abramos o nosso coração, reflexão da Palavra de Deus, nesse mês missionário, nesse tempo comum, 29ª semana do tempo do aprendizado e da catequese do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, Evangelho de São Lucas. Jesus não se cansa de ensinar para os seus discípulos. Mais uma vez, nós evidenciamos isso. Ele ensina para que esses homens estejam preparados para aquilo que está por vir. E hoje, o ensinamento de Jesus, é claro, ele vai dizer, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão estava por vir, ele não deixaria que a sua casa fosse assaltada. Esse é o discurso do preparo. Por isso, é preciso que a gente esteja preparado. Porque Deus está por vir. Porque Deus está para enviar o Seu Filho. E a pergunta, minha gente, que cai aos nossos corações é, como nós estamos nesse período? Estamos nos preparando nesse tempo comum da catequese? Nós estamos levando para as nossas casas aqueles questionamentos, aquele dever de casa, aquele exercício de colocar diante dos nossos olhos a Palavra de Deus e diante também dos nossos olhos a nossa vida e comparar até que ponto nós estamos sendo coerentes. É preciso esse preparo sim. Agora, finalizando esse tempo comum, vamos sempre vendo e escutando a Palavra de Deus, nos lançando para esse convite de preparar. Antes de tudo, é preciso tomar esse cuidado, é preciso ficarmos atentos, porque qualquer sinal, qualquer momento, Deus pode chegar. Desça sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.